Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal e hoje vou mostrar para você um aplicativo que está pagando para você assistir os vídeos do YouTube. Exatamente isso. E por que aplicativo que paga os vídeos do YouTube? Porque, diferentemente de você assistir os vídeos no YouTube aqui no canal, é que o que acontece? O YouTube paga para os produtores, certo? Mas para quem é o telespectador que está ali do outro lado assistindo, não recebe, certo? Recebe a informação ou o que está buscando no vídeo. Mas não recebe valores, né? E agora, com esse aplicativo aqui, você acessa o aplicativo, pode ver todos os vídeos, os mesmos vídeos que você vê no aplicativo no YouTube, você consegue ver os mesmos vídeos, mas recebendo uma renda extra e recebendo um valor. Legal, né? Então fica comigo até no final do vídeo que eu vou mostrar detalhes e como que você vai usar esse aplicativo e também aonde encontrar. Muito bem, pessoal. O celular aqui do lado já. E esse aqui é o aplicativo. Vou abrir ele já aqui para vocês. Esse é o aplicativo, como estou mostrando aqui ao lado, tá? Eu vou deixar o link dele para que você encontre facilmente aqui na descrição, tá? Vai estar ali o link com o nome do aplicativo, tá? Basta você ir ali na descrição do vídeo, clicar e pronto. Está ali o link que você já vai encontrar. E pode ver que aqui tem todos os vídeos, ó. Vídeos que você pode estar assistindo, que você normalmente assistia no YouTube, você pode estar assistindo aqui dentro, só que aqui dentro a única diferença é que você vai receber valores, tá? Então, olha só, bem legal. Aqui já estamos no painel de vídeos, né? Conforme você pode estar visualizando e vendo, tá? Se você clicar aqui do lado, então, você pode criar uma playlist de vídeos que você mais gosta, que você pode ficar assistindo, tá? Interessante para pessoas que ficam o dia inteiro aí vendo o YouTube, vendo os vídeos. Interessante para que você vai colocando aqui. E lá em cima, eu já antes de tudo, queria comentar que lá em cima, que é onde mostra os ganhos, os pontos, você pode ver que com o aplicativo aberto, ele já vai contabilizando, já vai somando aqui para que você ganhe os dólares aqui. Você recebe em dólar, tá? Então, e por quê? Porque tem um anúnciozinho aqui embaixo, tá? Escrito aqui, revendique, tá? Rolando um anúnciozinho ali embaixo. E esse anúncio, assim, já está te pagando, tá? Você recebe por visualizar os anúncios que estão aqui. O aplicativo, no caso, ele recebe, né? Para estar recebendo os anúncios. E o que acontece? Ele compartilha, divide um pouco desses ganhos com as pessoas que assistem os vídeos dentro do aplicativo. Então, o aplicativo fica uma parte e quem assiste os vídeos também recebe uma parte desses ganhos. Então, por isso que o aplicativo consegue pagar e paga realmente, tá? Então, você pode ver que, pode perceber que lá em cima está lá com 63,900. E daqui a pouco, enquanto a gente vai comentando sobre o aplicativo e conversando, vai aumentando. Já mesmo sem eu estar vendo o vídeo aqui e somente com ele aberto, tá? Então, logo mais aqui embaixo, a gente tem aqui a nossa carteira. Que é onde você vai retirar os seus valores. E a melhor opção é a que eu já deixei selecionado aqui, o PayPal. Então, se você não tem uma conta PayPal, basta colocar ali no YouTube, criar, como criar uma conta no PayPal, bem simplesinho. Você já vai encontrar esse tópico facilmente para criar uma conta. Então, é aqui. E outra novidade que o PayPal agora tem, a função do Pix. Então, você recebe dólar, tudo ali, tudo via Pix, muito prático, tá? O valor mínimo aqui, ó. Pode ver lá que aumentou, ó. 64,06. Já aumentou, já mudou lá em cima, né? Perceberam? Pode ver aqui também, logo abaixo, que o saque mínimo de dólar aqui é 1,4, tá? O dólar dá mais ou menos aí 5 e pouco. 1,4, então, vai dar ali quase uns 6, 7 reais que você recebe a cada vez que você completar aqui 1 dólar ali em cima. Vai estar aparecendo para você saque mínimo lá em cima. Quando completar 100%, você já está liberado para vir aqui e colocar aqui para sacar. É o legal é você deixar esse aplicativo aberto no seu celular, se você puder, é claro. Sempre que você está com ele tendo uma folga, vendo vídeos, toda hora que você acaba vendo o vídeo, que você vai ver seus vídeos, acaba vendo aqui pelo aplicativo que vai somando pontos para você depois retirar. Aqui a gente tem outras tarefas, outras coisas, mas esse aqui, não como intuito do vídeo, é sobre os vídeos do YouTube mesmo no aplicativo. Então, a gente já pula para essa parte aqui, até porque você depois vai baixar o aplicativo, vai poder mexer nele e conferir tudo que ele tem de funções para que você consiga ganhar cada vez mais. Então, a gente volta aqui, aqui nos vídeos, tá? E você vai fazer o seguinte, olha só, você pode estar colocando aqui, ó. Aqui em cima tem a lupinha para você fazer a pesquisa do vídeo, do canal, o que você deseja assistir nesse momento. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, o meu canal aqui, vou colocar o meu aqui, opa. Vamos ver se ele vai puxar já aqui, ó. Tá aí, ó. Então, aqui, ó. Já puxou o meu canal e com todos os vários vídeos meus aqui, tá? Então, tem muita coisa aqui, vários vídeos que eu tenho produzido aqui no vídeo no YouTube, estão aqui. Então, se você colocar aqui, por exemplo, o meu nome, já vai puxar vários vídeos aqui, tá? Aqui em cima tem uma caixinha de presente. Se você clicar aqui, então, ele vai te dar um vídeo para você assistir, ó. Você tem uma nova recompensa para coletar. Coleta recompensa simplesmente assistindo um vídeo. Você vai fazer o quê? Vai clicar em assistir e já vai estar recebendo, tá? Então, olha só, clica em assistir. Vai rolar um anúncio, né? Como eu comentei já, o aplicativo ganha com anúncios e é compartilhado isso tudo. Então, tá rolando aí um anúncio, né? Eu borrei aqui por questões de direitos autorais. Então, vai passar o vídeozinho. Olha aí, deixei o vídeozinho rolar. Passou, ó, você ganhou 3.400 moedas por assistir o vídeo. Continue usando o aplicativo para ganhar mais ali, aí. Ok, ótimo. Quando aparecer, então, aquele presentinho lá em cima, aquela caixinha de presente lá, clica lá que você vai ganhar aí um bônus aí bem interessante para você, tá? Então, o que que acontece? Eu vou encontrar aqui, ó. Por exemplo, aqui. Eu vou clicar nesse primeiro vídeo meu aqui, ó. Vou clicar no vídeo aqui, ó. Vai rolar o anúncio também. Deixa terminar esse anúncio todo aqui, ó. Você vai assistir. Tem anúncios de 14 segundos, 31 segundos, 50 e poucos segundos. Deixa rolar. Ou você pode também estar clicando aqui em pular, tá? Pronto. Chegou aqui o vídeo meu aqui, pessoal. Olha só. Vou baixar o volume aqui, ó, para não ter complicações. Mas está rolando o meu vídeo aí, então. Vai rolando o vídeo. Você pode ficar assistindo normalmente, como se você estivesse assistindo direto do YouTube, tá? Então, você pode estar vendo o vídeo aqui e vai contabilizando lá em cima ganhos. Você vai ficar aumentando seus ganhos, tá? Independente se você está vendo o vídeo, está com o aplicativo aberto, está contabilizando. E isso que é importante. Então, e você pode voltar aqui e aqui em cima você pode escrever o que você desejar e fazer a sua busca do vídeo preferido seu. Esse, então, é o aplicativo que paga para que você assista vídeos do YouTube, pessoal. Muito bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like para ajudar o vídeo aqui. E eu também percebi que vocês estão gostando desse tipo de assuntos, desse tipo de vídeo de renda extra. E eu vou, claro, buscar trazer muito mais para vocês aí, tá? Obrigado a você que assistiu o vídeo e ficou até agora junto comigo aqui. Logo mais, daqui a pouco tem outros vídeos, mais novidades. Fica comigo e se inscreva no canal, tá? Não pode esquecer de se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, ative as notificações para você não perder os novos vídeos que vêm por aí, tá bom? Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.